O motociclista ficou ferido em uma colisão contra um automóvel na rua Aricanduva. Segundo informações do local da ocorrência, carro e moto seguiam pela mesma rua, só que em sentido contrário. O carro realizou a conversão para entrar em uma garagem. Foi quando o motociclista bateu contra o automóvel. Com a batida, ele foi arremessado contra o parabrisa. Bombeiros foram acionados para prestarem atendimento à vítima, que foi socorrida e encaminhada ao hospital. O socorrista comenta que o jovem reclamava de fortes dores na região pélvica. Uma colisão automóvel. A vítima sem lesões graves, só uma condução na região pélvica.